Um espaço muito visitado pelos joinvilenses passa por uma fase de renovação. É o Zobotânico, que recebeu melhorias e ainda tem mais espaços em processo de revitalização. Tudo feito em parcerias pelo sistema de adoção de praças e parques. Olha aí. Um passeio que está entre os preferidos de Joinville. Mas quem chega hoje, talvez nem imagina que o Zobotânico foi bem diferente. Nas décadas de 70 e 80, eram carros e barracas de um acampamento que ocupavam o local. De lá pra cá, são 30 anos de história com a cidade, seus moradores e visitantes. Agora, mais um momento que marca a revitalização do Zobotânico. Pelo projeto chamado Amigos do Zoo, o parque foi revitalizado. Britas colocadas em diversas áreas, além de melhorias onde ficam as araras. Tudo no sistema de adoção de praças e canteiros do programa Joinville Mais Bonita, da Prefeitura de Joinville. Começamos pelo nosso parquinho, né? A gente já tem um recinto, que é o recinto das araras, que é o recinto central, também já adotado. E tem mais outros dois espaços públicos também em fase de adoção. Ainda no Zoo Botânico, também há uma trilha com toda a estrutura agora reformada. O parque abre de terça-feira a domingo, sempre das 9 da manhã e 5 da tarde. A trilha é fechada uma hora antes, às 4. O acesso ao local é gratuito e está entre os preferidos das famílias joinvilenses, que agora contam com tudo ainda mais belo e estruturado. Para a gente é muito importante ter essa parceria da iniciativa privada, para junto com o poder público, junto da Prefeitura, dar mais celeridade para a revitalização de espaços como esse, esse Zoo Botânico, que tanta gente tem na memória, no coração, por ter vivido momentos tão especiais e que estava precisando de um cuidado. Música Música